Quem me carregou por nove meses E me recebeu com todo amor Uma mãe é capaz de dar Tudo sem receber Nada em troca, isso é sermão Aquela que ama com todo o coração Sem ser a resposta, simplesmente confia no coração Coração de mãe, aquele que cabe no mundo inteiro Mãe, minha querida mãe Você é especial Amor incondicional Me ensinou a crescer E hoje venho agradecer Obrigada por fazer parte da minha vida Um presente Deus enviou A mim e me entregou Obrigada por ser tão especial Aquela que ama com todo o coração Aquela que faz de tudo pra todo mundo ficar feliz Aquela que é uma flor, um presente de Deus Aquela que cuida, que semeia, isso é sermão Mãe, minha querida mãe Mãe, minha querida mãe Mãe, minha querida mãe Você é especial Amor incondicional Me ensinou a crescer E hoje venho agradecer Obrigada por fazer parte da minha vida Um presente Deus enviou A mim e me entregou Obrigada por ser tão especial Obrigada por ser tão especial Obrigada por ser tão especial Obrigada por ser tão especial